A Polícia Federal cumpriu nove mandados de busca e apreensão. Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante na residência de investigado por crimes relacionados ao armazenamento, compartilhamento e produção de imagens e vídeos contendo cenas de abuso e exploração sexual infantil. O objetivo é de combater os crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantil, visando identificar vítimas vulneráveis e prender abusadores fazendo cessar o cometimento de tais ações, as quais afetam diretamente a sociedade e a família brasileira, principalmente crianças e adolescentes. O nome da Operação Bonadeia remete aos rituais realizados secretos na antiga Roma em homenagem à deusa da fertilidade. Só as mulheres eram admitidas nessas reuniões. Em uma das ocasiões, um homem se passando por mulher entrou às escondidas, introduziu-se na cerimônia com a finalidade de seduzir Pompeia. Mas ele foi pego e processado por sacrilégio. As investigações foram conduzidas e operacionalizadas pelo Grupo de Repreensão a Crimes Sibinéticos da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará, com apoio técnico do Serviço de Repreensão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil. Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão responder pelos crimes de compartilhamento, armazenamento e produção de pornografia infantil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses crimes possuem penas máximas que, se somadas, podem chegar a 18 anos de prisão. Com a utilização de avançadas ferramentas tecnológicas, além de diferentes meios de obtenção de provas, foi possível rastrear a atuação de investigados na rede e também a sua identificação. Os equipamentos apreendidos serão encaminhados para a realização dos exames periciais, visando a coleta de provas digitais, as quais ficam armazenadas nos equipamentos eletrônicos. Durante o mês de maio, tem-se a campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Diversas ações de prevenção e repressão são realizadas no país, objetivando a conscientização deste problema gravíssimo, atual e silencioso, já que a questão da violência sexual infanto-juvenil ainda é um tabu social, o que contribui para a perpetuação dos abusos e subnotificações de crimes dessa natureza. Ressalta-se a importância da participação da sociedade ao denunciar toda e qualquer forma de violência praticada contra crianças e adolescentes. As investigações seguem em andamento. Ressalta-se a importância da sociedade ao denunciar toda e qualquer forma de violência sexual infanto-juvenil ainda é um tabu social infanto-juvenil ainda é um tabu social infanto-juvenil. Ressalta-se a importância da sociedade ao denunciar toda e qualquer forma de violência sexual infanto-juvenil ainda é um tabu social 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 infanto-juvenil. Ressalta-se a importância da sociedade ao denunciar toda e qualquer forma de violência sexual infanto-juvenil ainda é um tabu social infanto-juvenil ainda é um tabu social infanto-juvenil.